Tomar a peça da gente e ficar com o bubu dourado? Eu? Não. Na verdade, eu não estava tentando tomar nada de vocês, sabe? Na verdade, sou o bafo protetor. É meu dever proteger e guardar o bubu dourado. É, o tempo todo eu só testei vocês. Pois é, paro quando eram corajosos e espertos. E eu falo sério. Vocês todos são aventureiros corajosos e espertos. Ora, senhor bafo protetor, ainda sou a Margarida Trevida. E viemos aqui buscar o bubu dourado. Entregue. Por favor. Depois que passarem no último teste, só o que precisam fazer é pegar o bubu dourado aqui, detrás desta tela. Uma delas é a estátua do bubu dourado. A outra é o verdadeiro e genuíno Galinho Pupu. Puxa, isso é difícil. Como podemos saber quem é quem? Talvez seja melhor pedirmos um Mickey Objeto. Vamos todos dizer... O TUDOS! O TUDOS! Só restou um alpiste. Como podemos usar o alpiste para descobrir qual é a estátua e qual é o verdadeiro galinho? Eu sei! Quando o galinho bubu verdadeiro souber que temos alpiste, ele vai sair para comê-lo. Aí vamos saber que o outro é a estátua. Bem pensado, Margarida Atrevida! Usamos todos os Mickey Objetos! Lega! Superação! Aqui, galinho bubu! Hum, aqui é o peixe gostoso! Vem pegar! Olha! É o galinho bubu! Então aquele é o bubu dourado! Super legal! Viva! Conseguimos, amiguinho aventureiro! Encontramos o bubu dourado! Viva! É o que maravilha! Você conseguiu, sua Margaridinha Trevidinha! Você e seu amigo aventureiro também! Uhul! Vocês encontraram o bubu dourado e o trouxeram para cá, que é o seu lugar! Obrigada por me ajudar a achar o bubu dourado! Eu adoro uma aventura! E eu sei que você também! Puxa, mas que aventura! Agora vamos todos comemorar! Então fique de pé e faça Mickey dança! Legal! Legal! Uhul! 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 Legal! Legal, legal, que dia legal! Está na mão, é só ação! A gente achou a solução! Legal, 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 que dia legal! A gente não se divertiu muito hoje na casa do Mickey, é claro que sim! E agora estamos fazendo a Mickey dança! É o que eu mais gosto de fazer! Foi um dia sensacional! Legal, legal, que dia legal! Vamos caprichar na diversão, correr, pular, sair do chão! Legal, legal, que dia legal! Legal, legal, que dia legal! Saindo de cena, dando tchau! Um até mais do Mickey Mouse! Sou o mouse! E da casa do... Mickey Mouse! Ah, que obrigado pela visita! Me chamem de Margarida Trevida! Margarida Trevida! Aventura é sua pedida! Margarida Trevida! Ela tem brilho, aceita o desafio! Ela é decemida! Se dela nasceu, está no céu! Ela é a minha perida!